Mais equipamentos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Chegaram agora cedo ao Brasil mais de 5 mil concentradores de oxigênio para ajudar na estabilização de pacientes com a doença. Vamos a Guarulhos, o repórter Dimas Soldi tem os detalhes pra gente. Dimas, bom dia pra você. Bom dia, Renata, bom dia pra todo mundo. Olha, esse equipamento chegou por volta de 6h20 da manhã aqui no aeroporto de Guarulhos. Os equipamentos chegaram cerca de 1.800 concentradores hoje, mas o total serão 5 mil. Alguns já chegaram e outros chegam na semana que vem. E olha só, eu tô aqui com o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, que tem as informações aqui pra gente. Secretário, esses equipamentos, eles vieram de onde? Como que foi a aquisição desses equipamentos? Eles vieram dos Estados Unidos e da China. São equipamentos que vão salvar mais de 60 mil vidas nos próximos meses. Eles têm o potencial de substituir mais de 100 mil cilindros de oxigênio. Ou seja, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a resolver o problema de falta de oxigênio que tá acontecendo em outros países. Isso dá muita tranquilidade pra população e, mais importante, salva vidas. A aquisição desses equipamentos ocorreu após um chamado do governo, do presidente Jair Bolsonaro, sob a liderança no Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes e toda a nossa equipe, pra mobilizar o setor produtivo pra que eles pudessem fazer doações que viabilizassem essa importação tão importante. Foram 13 empresas que doaram um total de 35 milhões de reais de maneira voluntária pra salvar vidas. No total serão mais de 5 mil concentradores, né? Mais de 5 mil concentradores. Cada concentrador desses atende um paciente. Aproximadamente 3 a 4 pacientes por mês. A gente multiplicando isso ao longo de 4 meses é uma quantidade enorme de pacientes que vão poder usar. Você pode ver que é uma caixa mais ou menos do tamanho de uma CPU de computador. Uma caixa que é um equipamento que você liga na tomada e, a partir dali, ele produz oxigênio a partir do ar ambiente. É uma invenção extraordinária, funcional e que vai salvar vidas. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. E, Renata, lembrando que eles acabaram de chegar aqui em Guarulhos e já hoje mesmo começam a ser distribuídos pra todo o país, viu?